Vídeo K7 JVC, modelo J4020UB, HRJ420UB, esse é um vídeo K7 mono, ele é 4 cabeças, e o estado desse vídeo é zero, nunca foi usado, só que está queimado, ele não funciona, infelizmente vou ter que vender no estado aqui, para uso de tirada de peças, alguma coisa, a mecânica dele é zero, nunca foi usado, do jeito que sai da fábrica está no mesmo estado, estava tentando ver se achava o defeito, mas não consegui, falei com um amigo meu, que é técnico, ele falou para mim que se não tiver o diagrama elétrico dele é muito difícil achar o defeito, então ele me aconselhou a não mexer, vender no estado mesmo, eu vou estar disponibilizando no mercado livre, para quem se interessar e tiver um modelo igual a esse aqui, essa aqui é a frente dele, vou estar montando aqui, o mais interessante é que ele está zero, 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 a mecânica desse vídeo, zerado, limpo, 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 tá, se alguém quiser, tiver interessado, entra aí no meu canal, vai estar na descrição do vídeo aí embaixo, o link do mercado livre, beleza, abraço a todos aí, tchau, tchau.